E eu ainda tenho o primeiro beijo, o teu sabor guardado na memória E eu nunca esqueço de cada palavra que conta a nossa história Tem dor no seu peito, tem muitos efeitos que eu não queria lembrar Mas tem amor, tem saudade, sonho de verdade, motivos pra superar E voltar a ser o que sempre foi E olha nos meus olhos, diz que não me ama, mente na minha cara e diz que não fui feito pra você Que me esqueceu E olha nos meus olhos, fica aqui comigo, me sinto tão perdido longe desse nosso amor E eu ainda tenho o primeiro beijo, o teu sabor guardado na memória E eu nunca esqueço de cada palavra que conta a nossa história Tem dor no seu peito, tem muitos efeitos que eu não queria lembrar Mas tem amor, tem saudade, sonho de verdade, motivos pra superar E voltar a ser o que sempre foi E olha nos meus olhos, diz que não me ama, mente na minha cara e diz que não fui feito pra você Que me esqueceu Que me esqueceu E olha nos meus olhos, fica aqui comigo, me sinto tão perdido longe desse nosso amor Te peço por favor E olha nos meus olhos, diz que não me ama, mente na minha cara e diz que não fui feito pra você Que me esqueceu Que me esqueceu E olha nos meus olhos, fica aqui comigo, me sinto tão perdido longe desse nosso amor Te peço por favor Não vai embora, amor 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 O que é isso?